Eita! Que respeito! É a que deu certo! Nossa! Canal de cinema tem que ser uma claque de receita. Só que ela precisa. É! Mãos de claquete! Hoje, estou aqui com uma convidada Dora! E não é figurinha repetida, cara! Não é figurinha repetida! Olá, gente! Muito prazer! Vocês não me conhecem, não sei... Ou talvez conheçam, né? Porque a gente também gravou um vídeo lá no canal da Dora. Aproveita e assista. Aproveita e assista os dois. Ele ativou uma extensão daquele meu vídeo que eu falei da indústria pornô aqui no canal. Então, se você gostou daquele vídeo, vai lá e assiste também. E aproveita e se inscreve aqui no canal já. E clica no sininho pra receber notificação. Mas hoje, gente, a gente vai falar de um assunto que assombra o cinema, né? Que é o par romântico pras mulheres, né? Em todo santo filme. Por exemplo, em Mulher Maravilha, teve o Steve Trevor. Mas nesse caso foi contextualizado. No quadrinho realmente existiu e é importante pra personagem. Mas a Patty Jenkins, que é a diretora do filme, ela disse que no Mulher Maravilha 2 vai ter outro romance. Ah, não! É necessário? Não é, sabe? Tipo, a gente já entendeu como que é a heroína, sabe? A gente quer ver a força dela. A gente quer ver o que ela vai fazer. E aí, cara, essa foi a minha primeira reação. Foi tipo... Ah, não! De novo! Chega de homem já! Vai ser o Batman? Então, se você pega o contexto histórico, assim, tipo, no desenho, a Mulher Maravilha tinha um romancezinho lá com o Batman. No Liga da Justiça rolou um lance, assim, e tudo mais. Tiveram algumas piadinhas também, tipo, do Flash caindo em cima dela. Sim! Mas, ok! Que é a síndrome da Smurfette. É! Exato! Ela é a Smurfette da Liga da Justiça. Mas, assim, tem filme que realmente não tem necessidade, sabe? Ou dela ser uma mulher indefesa. O lance da Mulher Maravilha, no primeiro, ele não tinha poderes, né? Ele era um ser humano normal, então era sempre ela protegendo ele, sabe? Sim, ela protegendo todo mundo. Ela indo na linha de frente, tá, 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 maravilhosa! Mas ele tinha o lance do heroísmo dele, ele falou assim, não, fica aqui, eu vou ali, sabe? Ainda existia isso. Spoiler! Que filme você acha que, tipo, funciona ter romance, de fato, assim? Gente, pra mim, o único filme que precisa Mulher ter par romântico é comédia romântica. Comédia romântica! Porque aí realmente faz parte da história, né? Porque tem todo aquele, ah, todo aquele drama do romance, aí depois para, termina, tem a crise, e aí depois da crise tem a separação, e aí tem toda aquela linha, agora um filme, em que a mulher é protagonista, em, por exemplo, Hunger Games. É! Não precisava! Não precisava! Tipo, que nem... Ela tem dois! Ela tem dois, ela pode escolher! O clichê do filme pra mulher, que ela é uma mulher comum, e aí tem dois caras disputando ela. Pra quê que a mulher precisa, na vida, na história dela, tá sendo disputada por homens? Tá cercada de homens? Tem um par romântico? Pois é! Não é assim que acontece na vida real, né? A gente fica calhada, cinco meses em casa, sacanagem! Eu acho que Hunger Games me irritou muito, porque assim, podia ser só um, tá ligado? Não precisava, tipo, ela ser disputada por homens, a gente já entendeu que ela é foda. Ela já é uma pessoa legal, ela não precisa ter vários caras disputando ela pra ela ser uma pessoa mais legal. Ela podia estar muito bem na revolução, lá, foda, de boa, sem ter essa parte dramática, ou sei lá, se é uma coisa mais, não sei, pontual. Parece que eles botam sempre esse clichê de menina ali, com dois caras disputando. E eu acho sacanagem isso também dos filmes, de botar assim, porque quando tem uma mulher protagonista, ela sempre tá sendo dividida por dois. Que vida? De que mulher que é assim? Porque assim, na minha vida nunca foi. Dois homens disputando. Que? A gente que tá, tipo, tentando ali pra ficar com um, e a menina do filme, ela é sem graça, e tem três caras disputando dois, e eu fico, tipo, não. É, é estranho, quer dizer, é estranho mais ou menos. Antigamente, sempre tinha o lado mais machista, assim, também, de, tipo, ter sempre um homem que escolhia as duas mulheres. Sim. E aí a mulher ficava com raiva da outra, e aí criava essas picuinhas, que hoje em dia eu acho que tem sido cada vez menos. Eles vão tentar o contrário, a mulher que escolhe. Tem outro filme, quando você falou, ah, ela tem dois pares românticos. Eu lembrei de um que funciona, que é, tipo, o diário da princesa. Porque foi até legalzinho que, assim, ela não era uma menina bonita, assim, eles colocam ela como não sendo uma menina bonita, e ela acaba escolhendo o cara lá que gostava dela dos dois jeitos, sabe? Aí, nesse caso, eu acho que funciona, mas, realmente, eu acho que eles colocam uma necessidade, e, principalmente, hoje em dia que a gente tem umas discussões mais abertas sobre empoderamento e da mulher ter mais destaque, eu acho que eles poderiam começar a deixar isso de lado, mas eu entendo que é um processo longo, assim, sabe? Para os filmes adotarem e tudo mais. Sabe o que eu acho que funciona, que foi bem legal? Que foi, não foi protagonista, né? Harry Potter. Sim. Tem um que eles colocaram desde criança, que também aí é outra discussão quando começam a colocar muito romance em criança, Stranger Things começou a ter esse problema aí na segunda temporada. Ai, o pessoal também entendeu errado, né? Que o diretor brincou com ela, falou assim, ah, vai ter a cena do seu beijo também. Ela falou, como assim? Ela ficou nervosa o dia inteiro. Tadinho. Aí ele falou que foi tão engraçado isso que ele colocou, de fato, a cena do beijo, mas não existia. E ela comentou isso só porque era o primeiro beijo dela, que ela ficou nervosa pelo primeiro beijo dela. Sério? Ela não tinha beijado antes, né? Não, 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 foi na vida. Realmente, ela não beijou na vida. Tipo, a série que fez ela beijar a primeira vez. Tanto que dá pra ver... Nossa, foi muito errado isso, cara. Ela muito tímida, assim... Ai, muito errado isso. Mas... A gente precisa fazer um vídeo só sobre isso. Eu acho que a gente precisa fazer um vídeo só sobre isso. Qual é o errado isso? Créditos, gente, para. Pelo amor de Deus. Ah, mas não. Eu acho errado. É outro vídeo. Eu acho errado. Outro vídeo. A volta do Harry Potter. O Harry Potter foi o que funcionou, porque assim, o protagonista é o Harry Potter. Sim. E aí tem lá o Ron e a Hermione. E não foi um negócio forçado. E também só aconteceu quando eles já estavam adolescentes. Que foi lá para os últimos anos e tudo mais. Não, e faz super sentido, né? Vamos falar assim, que romances, eles acontecem na vida real. É, no colégio, sabe? Tipo... Exato. Você tá vendo todo dia aquela pessoa ali. Eu, sinceramente, pessoalmente, eu fui uma pessoa que não fiquei com ninguém no colégio. Não, tudo bem. Eu sou a zera esquerda do colégio. Mano, um filme. Lembrei de um filme que eu fico... Nossa, puta. Revoltada. Revoltadíssima. O filme Passageiros. Não, pera. Não, esse é sci-fi. E aí virou romance. Desnecessário. Ai, eu não sei com o que é esse. Pera. Que ele acordou ela porque ela era bonita. E ele sempre sonhou em, tipo, chamar ela para sair. E aí, tipo, ele tá assim. Eu tô sozinho aqui. Por que não acordar mais alguém para morrer comigo? Porque ele... Ah, que raiva. Tinha um contexto, uma história para dar certo. Mas... Não, eles quiseram colocar... Aí o romance cagou tudo. Esse que é o foda. Quando o romance sobressai. Porque assim, tudo bem a pessoa gostar de romance. As pessoas gostam de romance. Tem até alguns que funcionam. Tipo assim, Zelda, um jogo. Que aí sai um pouco do cinema e vai para o jogo. Aí tem lá a princesa Zelda. Aí vai no clichê da princesa que precisa ser salvada. Mas, tipo assim, funciona. Esse é bonitinho. Você até fala, ah, que bonitinho. E tem também o lance de você, às vezes, ser adolescente. Também se visualizar naquela situação e tudo mais. Mas tem uns filmes que, cara... Sei lá, um filme de guerra. Não, é. Se não for para ser a mulher do cara sofrer em casa... Ela não existe. Meu Deus, que raiva. Eu estava reparando nisso. Outro dia eu estava conversando. Eu estava tipo... Mano, por que esses filmes de... Que que, né? Homem gosta tanto de filme de guerra e mulher não curte. Eu coloco pra caramba. Exato. Não, aí assim, a maioria das mulheres não curte. Aí eu fui começar a ver... Não tem mulher no filme! É só um filme! É só um filme! E quando tem a mulher, ela é par de alguém e ela tá lá sofrendo, que ele tá indo embora, que ele não... Às vezes só tem mulher quando é pra ser atendente chata. Ah! A mulher... Ou a mulher, ou ela é chata, ou ela é a princesa pra ser salvada, ou ela é realmente par romântico. Não, e eu falo que não é nem só que as mulheres são par romântico. É tipo assim, a maioria dos filmes nem passam naquele teste de Bachelor. Eu sempre esqueço o nome disso. Mas que é um teste simples que fizeram, assim, pras criações, né? Fetícias, que é básico. O filme tem uma personagem mulher que conversa com outra mulher sem ser sobre homens. É só isso! É uma cena que uma mulher, que eu e nós estamos conversando que não tem a ver com homem. E, cara, se você ver a lista de filme que não passa... É absurdo, né? É uma porcentagem muito pequena, hein? Mas a gente espera que mude, assim, né? Sim. Porque tá mudando, tá mudando aos poucos. Ah, e quando você vê, assim, quando a diretora é mulher, quando o roteirista é mulher, aí melhora bastante. É, tem outro cuidado. Por isso que, nem eu falei no início do vídeo, quando a Patty Jenkins, que fez um filme maravilhoso... Cara, eu quase chorei no cinema, eu falei isso no meu vídeo porque... Eu chorei! O meu ficou um nódulozinho. Não, olha, se eu chorei... É que eu sou coração gelado mesmo. Você é coração gelado? Porque eu chorei, que nem uma filha da... Eu chorei, do começo do filme já, a parte daquelas amazonas... Eu chorei com divertida mente. Ah, também. Eu choro com animação. Eu não choro com filme. Eu choro com qualquer coisa. Eu sou um desenho animado. Nossa, eu não. Eu vejo o Grey's Anatomy e choro, parece que eu... Sério? Eu tô do meu lado. Ontem eu chorava, eu... Chorava, assim, eu ficava, tipo, meu Deus. Como seria um filme da sua vida romântica? Ah, gente... Acho que ia ser de terror, o meu. Filho de terror. O meu ia ser... Eu sou muito... O meu ia ser muito comédia romântica, cara. Comédia romântica. Porque eu sou muito, tipo, dos dramas... Eu sempre fui namorada, assim, sério. Eu nunca fiquei solteira no real. Ah, é? Na vida. Cara, vou te falar um negócio. Eu não pegava ninguém no colégio. Eu não entendia as meninas que nunca estavam solteiras. Aí, depois que eu comecei a namorar, eu também fui... Não é que eu fui emendando um no outro. Eu tenho as pausas, mas... Quando eu paro pra pensar nessas pausas, parecem curtas, sabe? E aí, eu entendo as meninas do colégio. Do colégio. Os dramas são internos nas relações, entendeu? Então, é... É briga, e aí você para... Não, você para e volta, e aí vai... Nossa, isso parecia aquela música. Briga, sepa... Assim, as mulheres, elas têm papéis muito diferentes na sociedade, hoje em dia. Elas têm vívidas muito diferentes. Então, tem a mulher que é solteira, tem a mulher que realmente é comédia romântica, casada. E aí, é isso, o drama aí dentro da relação. O problema é quando a gente fica... Tenta enquadrar sempre num estereótipo que a mulher sempre é o par romântico. A mulher, ela nunca tá feliz, nunca tá completa. Então, o personagem nunca tá completo se não tem um par romântico. Isso que você falou me lembra um ponto, que é o House of Cards, né? Uhum. Porque eles... A Claire começou a ter um crescimento dentro da série. E mesmo assim, o Frank ainda era o mais importante. E aí, agora que o Kevin Spacey passou por tudo isso e vai embora... Ah, e provavelmente eles vão dar foco. Mas assim... Precisa? Não. Seria legal se eles tivessem já feito isso antes, quando tava funcionando pra isso acontecer. Ele não precisava da demissão do cara, sabe? Então, não precisava da demissão do cara. Mas eu acho que mesmo assim, House of Cards é uma das mais justas. Porque, tipo assim... Aqui é nova também, Netflix... É, tudo que é mais recente, você vai ver que tem uma pegada mais pro atual, assim. Mas o filme que eu fiquei muito feliz foi quando eu vi ela. Eu vi o... Como é que é? Frozen. Eu ia falar Elsa. O filme era Elsa. Todo mundo pensa no Let It Go. É, eu fiquei tipo... Nossa, o filme é uma Elsa. O filme é Frozen. Quando eu vi Frozen, eu fiquei tipo assim... Yes! Ela não vai terminar com ninguém! Yes, Disney! Obrigada! É, e eles ainda pegaram a irmã pra contrapor a princesinha que sonha e tudo mais. E ela se dá mal e tudo mais. Isso foi um desenho muito bom. Mas é um desenho de agora, né? Exato! Mas é bom, é importante que as crianças assistam e vejam que, tipo, tem outras opções. Eu tava fazendo um roteiro pro vídeo anterior e aí foi quando lançou Aladdin. Sim. E aí no Aladdin, você tem essa contraposição de Frozen e Aladdin, tá lá a princesa cantando... O mundo ideal! No tapete voador! E nessa, a princesa tá cantando tipo... Vai se foder! Vai se foder! Eu quero ficar aqui sozinha no meio do gelo! É só pra você entender a diferença de quando eu era um nênis e agora. Tipo, a gente também muda. A Disney mudou. Se até a Disney mudou, né gente? Por favor, vamos ver, fazer uns filmes aí que as mulheres vivem a vida sem precisar de um homem. Sempre tem um homem no meio do caminho. Chega de homem no meio do caminho. Mas Mulan foi um filme bem pra frentex, assim. Pra frentex. Pra época é pra frentex. E vai ter, você viu? Vai ter. Vai ter. Eu tô te amando. Mas deixa aí nos comentários qual você acha que seria o filme ideal pra uma mulher. Comenta aí um filme pra gente ver que não tenha essa galera aí dizendo que a mulher precisa de homens pra ser feliz, entendeu? Aí eu falei, então deixa aí nos comentários qual o teste... Qual o teste? Qual o filme ideal? Teste da cabeça. Teste da cabeça. Só três. Que tipo de diretor é você? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Vai lá no canal da Dora. Tem vídeo comigo lá também. Tem. Eu falo sobre sexualidade, relacionamento, gênero, umas coisas assim. E tem essa mulher maravilhosa lá também. E a gente... Vamos gravar mais vídeos. Vamos gravar mais. Tem um das crianças agora pra gente gravar. É, temos que gravar esse vídeo. Definitivamente temos que gravar esse vídeo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.